Acabou, 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 vamos ver, vamos botar aí, vamos botar aí O que é que vai fazer aqui a voz, né? Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Essa aí, alguém vai fazer nela? Não, é, eu quero falar, eu gostaria de agradecer o meu ensino Alexandre Pelas dicas, pelas aulas, e gostaria de agradecer também a nossa filha oficial Obrigada pelo trabalho, e eu tenho muito excelência, e é isso aí Aqui ó, o melhor instrutor que tem da alta escola, pode ir, que é 10 E gente, boa noite, fui aprovada, graças a Deus, glória a Deus por isso Gente, o negócio é o seguinte, não desiste, meu quinto exame Não importa a quantidade de exame que você tá fazendo O importante é você ter foco, não desistir, persistir E aqui com a oficial que tem me ajudado, os instrutores que eu passei todos, nota 10 assim Então, não desista, tô feliz Boa noite pessoal, eu gostaria de agradecer o instrutor Marcelo e a Soraya passei de primeira no POP Por exemplo, o POP sem andar com tudo Obrigada Oi gente, passei de primeira no Instituto Alexandre, tá? Deu tudo certinho, graças a Deus, ele instrui super bem O nervosismo existe, é claro, mas quando a gente coloca na mão de Deus dá tudo certo Boa noite gente, acabei de ser aprovada aqui pela autoescola oficial Experiência ótima, o pessoal super atencioso, muito bacana Meu irmãozinha aqui, a gente vai estar aqui com o meu aluno aqui Ele vai dar um relato de como foi tirar a carteira aí pra gente Boa noite, foi ótimo ter tirado a carteira com a Alixane, porque ficou excelente Uma autoescola excelente também, sem todas as instituições que vem soltando um paciente vem do mesmo Aê!